Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick. Bom galera, enquanto a gente espera a morte em definitiva aí do servidor da Malásia, a gente vai ficar órfão aí, a gente não vai conseguir antecipar tantas informações quanto a gente gostaria de antecipar, a gente vai tentando fazer e se virar aí com outros servidores, eu estou aqui com um servidor da China, e é o primeiro vídeo que eu vou tentar fazer um formato aqui um pouco diferente, né? Aí depois vocês me deixam aí um feedback nos comentários do que vocês acharam. Bom galera, antes de mais nada, peço para que se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu peço para se inscrever, deixar aquele like maroto aí que sempre ajuda na divulgação dos vídeos, siga nas redes sociais, arroba canal Léo Anvick no Twitter, Léo Anvick no Instagram, e siga também os canais parceiros. Galera, eu vou, antes de começar a entrar no assunto aqui, eu preciso mandar um abração para um camarada aí, para um amigão que fiquei sabendo que ele sempre assiste os meus vídeos aí, e eu fiquei super contente com isso, que é o Miguel, o Miguel, o famoso Omega Green aí, o filho do Omega Head. Ô Miguel, muito obrigado aí para você sempre assistir os meus vídeos, tá bom? Um abração aí pelo carinho que você tem, e ensina seu pai a jogar direito, tá? Seu pai não sabe jogar direito, ensina ele a jogar direito aí, e muito obrigado por você sempre estar assistindo os vídeos aí, tá Miguel? Um abração para você. Bom galera, vamos entrar no tema do vídeo aqui, que é, eu vou falar sobre, um overview na verdade, o que podemos esperar sobre X personagem, e nesse vídeo eu vou falar sobre a Vice API 15. Antes de eu falar sobre a Vice API 15, eu preciso fazer, eu preciso externar uma crítica, uma reclamação na verdade. É muito chato, se tem uma coisa que eu detesto, que eu acho muito chato no coffee, é a falta de criatividade. Na verdade, são três motivos, né? Ou é a falta de total criatividade dos produtores, seja a Garena, ou seja a Fingerpan, qualquer uma das empresas, né? Ou, de fato, eles colocaram o peso na consciência, a mão na consciência e falaram, pô gente, a gente errou, a gente pegou personagens aí importantes na série, de grande expressão, e não deixamos, demos muita relevância para eles no começo, né? Por exemplo, a Vice, ela saiu como API 12, e agora eles estão tentando recuperar, ou de fato eles não tinham dinheiro para comprar os direitos autorais de todos os personagens, né? Porque, nossa, tem tanto personagem legal que eles podiam lançar da franquia, né? Da SMK, e eles ficam repetindo, 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 e isso é muito chato, né? A gente quer ver outros personagens. Eu, por exemplo, eu tô louco para vir o Duck King. Eu quero muito. Há dois anos eu tô esperando que eles lancem aí o Duck King, e eles não colocam. Eu quero o Duck King, e tomara que ele venha como Tiger. Porque se vier o Duck King, e vier como Tiger, eu não tiro do time nem matando. E vamos esperar que ele venha como API 15 também, né? Bom, vamos lá, senão eu vou acabar enrolando muito. Vamos falar sobre a Vice, que é a nova personagem lá no chinês. API 15, ela é uma personagem Tiger, tá? Ela foi a 104ª personagem aí no KOF 98 Ultimate Match Online a ser lançada, né? 104 personagens já. Infelizmente, é uma personagem repetida, né? Não tivemos aí um personagem inédito sendo lançado. E o que a gente pode esperar dela? Ela é uma personagem gank, tá? Mas mesmo ela sendo uma personagem gank, ela tem um bom ataque, né? Pelo que eu andei lendo, que eu entendi nas skills dela, na passiva dela, ela pode estocar aí 50% do dano de 7 golpes que ela recebe. Seja ult, seja skill. 7 golpes que ela receber, ela vai estocar esse golpe. Ela tem o poder de ressurgir, né? O poder de ressurreição dela, né? Ela vai, assim que ela morre, ela volta dos mortos. E ela pode soltar, ela solta esse estoque de dano que ela acumulou, tudo de uma só vez, num personagem. Ela é uma excelente personagem pra um contra um, né? Numa luta contra... Num torneio, por exemplo, ela vai ser muito boa, talvez ela vai ser muito bem utilizada em times assim. Ela também, ela ignora personagens que tem imunidade, que tem resistência ao dano. Ela ignora, tá? Ela dá um dano bruto aí. Eu achei bem estranho, por ser uma personagem gank, ela ter um poder, assim, de ataque tão forte. E pelo que eu entendi, pelo que eu li, ela também tem a possibilidade aí de... Ignorar, ignorar não. De fortalecer do seu time o control free e reduzir do time adversário o control free. O que é o control free? É a... É a probabilidade de você tomar algum debuff nos personagens, né? Eu não sei exatamente se esse control free é só pra ela ou é pro seu time também, tá? Isso eu fiquei em bastante dúvida. Por isso que eu não gosto de fazer overview, na verdade, fazer a tradução das skills do chinês pro inglês. Porque ficou um pouco confuso nessa parte. Outra coisa também que eu achei interessante, na skill dela, a skill menor dela, ela... Depois que ela dá o ataque, 10% do ataque dela, ela reverte como defesa depois do round dela, né? E que dá um pouquinho mais de resistência pra ela, né? Eu achei bastante interessante. É... Não sei se ela vai combar muito com o time na época, quando estiver no global. Se vai combar muito com o time, mas eu vejo uma boa possibilidade dela combar aí com personagens como o Shun Wei. Enfim, a gente precisa observar o que vai acontecer mais pro futuro pra saber direitinho como que a gente pode aproveitar ela. Mas é isso que a gente pode esperar da Vice, uma personagem gank, API 15 Tiger, que tem um bom ataque e tem o poder de ressurgir dos mortos. Era isso, galera, que eu queria falar. Não sei se vai ser tão útil ou não. Aí eu quero muito que vocês me deem um feedback aí nos comentários pra ver se foi útil ou não esse tipo de vídeo. Não vou fazer tradução, né? Porque eu, sinceramente, eu tentei fazer essa tradução pro português e ficou extremamente confuso. Algumas palavras não se encaixaram, mesmo invertendo de posição, não ficaram tão boas. Então eu prefiro esperar sair aí no global pra gente tentar fazer uma tradução mais fiel quando ela for realmente lançada lá na frente. Se vocês quiserem, se vocês achem interessante, eu posso fazer aí a mesma coisa desse vídeo. Posso fazer, por exemplo, com o Kenzo, com a nova Atena. E assim a gente vai fazendo aí, já que a gente não vai ter aí spoiler do Malásia muito em breve. Porque daqui a mais ou menos um mês e pouquinho, o Malásia será fechado em definitivo. Beleza, galera? Bom, o vídeo era esse. Então eu espero de novo que você se inscreva no canal pra você que não é inscrito. Deixe nos comentários aí o que você tá achando desse conteúdo. E se inscreva aí nos canais parceiros. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Obrigado.